Segundo o Ministério de Minas e Energia, pelas regras antigas, entre 80 e 90% dos equipamentos e serviços exigidos em licitações de exploração de petróleo e gás tinham de ser de indústrias nacionais. Como o percentual era muito elevado, as empresas não conseguiam cumpri-lo e com isso os investimentos caíram. A nova política pretende retomar esses investimentos e melhorar a cadeia de fornecedores do setor. O conteúdo local hoje, ele abrange mais de 90 itens. A fiscalização é feita por nota fiscal de compras individuais de vários fornecedores. Agora, como são limites globais, por exemplo, para poço, para plataforma, vai ficar mais fácil para a indústria petroleira cumprir com o conteúdo local. Isso diminui o que a gente chama de custo de transação e aumenta a produtividade de todo o setor de petróleo e gás e, consequentemente, a rentabilidade e o investimento. Vai beneficiar tanto os produtores de petróleo e gás, vai beneficiar o governo com arrecadação maior e vai beneficiar, claro, os fornecedores. Para exploração em área terrestre, o conteúdo nacional terá que ser de 50%, no mar, 18%, para construção de poços, 25%, na coleta e escoamento de petróleo e gás, 40%, e nas plataformas de produção, 25%. Tem punição, porque a gente quer que elas cumpram esse conteúdo mínimo. Então, se você só cumpriu uma parte do percentual mínimo obrigatório, você recebe uma multa mínima de 40% e, a partir do momento que esse não cumprimento é cada vez maior, essa multa vai subindo até um percentual de 75%, para que todos possam ter muito claras de que o governo sinaliza, sim, com o apoio à atratividade do ambiente para exploração e produção, mas de que os números propostos pelos governos têm que ser perseguidos pela indústria de óleo e gás. As novas regras vão ser aplicadas na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro e novembro.